A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sempre fui fazer a Mali dos campos, e eu fico num tipo de pessoas. E um espaço muito grande com ela, desde que tem 3 dias atrás. E não é só para falar, mas eu adoraria muito bem. E uma pessoa toda uma autoridade. Nós temos que fazer o acesso ao Cogudo. Nós nos vamos fazer muitos anos. o que eu fizer em Marозможно ele ficar com muito calorista eu falei meu amigo, todo mundo o nome de todas as artistas, todas as comédias ele consiste em melarraba, artigia para Oh, fui rompendo eu fui rompendo, eu fui rompendo eu fui rompendo eu fui a fanclub presente e eu o meu pai, o meu pai eu coloco umas duas músicas de Danoto Obrigado. Quando todos eles ficam aqui, eles ficam aqui no mundo. Eles ficam aqui no mundo, mas não se colocam aqui. Eles ficam aqui no mundo inteiro. Eles ficam aqui no mundo, mas tem autoridade. foi esse alame embalmão bairro na alça ou cofreu la testa na trilha bon se mesmo profite a folie de mc amoura pela gelé macau folie de prisonnier pela gelé ma fevere detenção na feverem menino joval e jota l'anto dinamé doublé que Obrigado. eu tenho certeza que eu souvi fazer isso Eu vou falar sobre tudo Eu souviu de nós, com meu Deus, eu não vou falar de mim Eu vou falar de mim, eu não vou falar de mim Mas eu vou falar Eu souviu que as fãs de maquete Eu souviu que me saibia e a muito tempo é... ... ... ... ... ... Então, eu vou falar sobre o meu irmão, que foi o meu irmão, que foi o meu irmão. porque é a minha irmã, é normal. Hoje que eu estou muito feliz, eu estou com certeza. Eu estou com muito bem, eu estou com certeza, a bláquina toujours na lémica o décalé de galáguer mamá no car mamá la faux fabuloso mon père fm bêta en chat se chargé de tout si je vous dis tout tout sans exception tout sans exception et puis d'un fougambo mam blado et d'agré un clé larmes finis samara un jean domine et à vos pas la banane vienne des mecs à bord grâce à mamala maléon ou le foyer ni malien phara maléa n'est pas bon mandia mandia merci vous êtes une serre pour moi vous êtes une tante pour moi l'avocat de maman cita qui a fait que c'est l'église à la prison à l'écrité n'est qu'elle a souhaité qu'elle n'est pas la bonne prison ni malien phara maléa n'est pas bon ça n'est qu'il est avant de connaître tous ces gens n'est ni n'a d'ailleurs une ronde on n'est pas d'arrivée sur le fait je n'ai pas d'arrivée sur le fait que c'est une tante à moi c'est une serre mandia merci merci à papa djara l'ancien ministre de la justice merci merci à tout le monde c'est à merci 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 à ma famille ma famille mme la doule et d'accueil et frère mme la doule et d'accueil et l'intero mme la doule et d'accueil et n'ont pas merci à la rentrée n'a pas et à la sara ya pas ni malien belagé l'inferme et un soir à n'ont atteint ce retourné philippe en juin tessy l'évole et la tour à la racine mandanie malibé ma justice il faut pour l'été de l'oeil coulmire et alsa comme le chameau fin à mener nos communes n'en a tournée fin à la famille niveau fin à la Todo mundo aguento, todo mundo inteiro, němanismo mudou, tudo tudo que eu fiz dividir no taronga, te mantelar ou te glory呢? Como tudo, não é? Por isso, eu vou me daria. Eu não sei se mudar, eu vou me daria. Eu não sei se mudar, eu vou me daria. 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 Eu vou daria para o Senhor meu coração, porque eu não soubesse. Eu posso daria à quem eu a gente. Eu vou estar aqui. Eu quero estar aqui. Eu quero que eu possa fazer uma coisa. Eu quero agradecer. A gente encontra uma espécieuse. Aí se parecia muito recorrer a gente. Quando depois começou a sair dessa opção, e aí se reforzasse uma espécieuse. A gente não conseguia a grossidão. Quando ele procurava para ficarmos com a gente, quando comecei a uma espécieuse, eu vou fazer tudo o que era possível. Eu recebo uma das mães de casa, mas uma das mãos que eu não soubesse. E a minha vida é uma das mães. A minha vida é uma das mães. A minha vida é uma das mães. Eu não soubesse porque a minha vida é uma das mães. Eu lembro que eu vou fazer uma das mães. Eu vou falar sobre a minha mãe. o chama, eu me profite com a hora se bate a gui não é o cachan é o que 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 é